Vai decorrer o Workshop Facebook e Redes Sociais no Porto, na ANS, Associação Nacional de Jovens Empresários. Será uma formação totalmente prática, onde vamos ver como criar uma presença profissional no Facebook, como criar campanhas de anúncios no Facebook e no Instagram eficientes, como criar uma conta profissional no Instagram e também a utilização do YouTube, LinkedIn e outras redes sociais importantes para a sua atividade profissional. Portanto, será uma formação centrada em Facebook, no entanto, vamos ver outras redes sociais importantes para ter uma presença diversificada nas redes sociais para assim conseguir obter mais resultados, mais notoriedade, interação, conversões e vendas. Reserve já o seu lugar no link disponível no vídeo.